Paulista de decoração, o que você imaginar em pisos nacionais importados com uma super qualidade mão de obra própria e também o acabamento, papel de parede nacional importado, o que você imaginar para deixar a sua casa mais bonita? Tá aqui um exemplo para você aproveitar nessa semana. Eucaflor Elegance e também Lâmite já colocado a R$ 39,90. Eucaflor Elegance R$ 39,90 e Lâmite a R$ 39,90. Você escolhe um desses dois pisos, tá aqui no chão também, é o mesmo modelo para você colocar aí na sua casa. Aproveita, manta, chapa, rodapé, cola, mão de obra e a remoção do carpete nylon é por conta da Paulista de decoração. No Tatuapé, Avenida ZV do 466, anote agora o telefone 6198 1188. Ligue agora!